Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Max e hoje estou aqui na oficina e vou acompanhar a manutenção aqui de um Fiat Uno. Que motor é esse aí, Luciano? Motor Evo 1.4 ou 1.0? 1.4 O que que tá fazendo? Trocando a correia dentada? É esse aqui que é ela, né? Isso é doido. Essa aí já é a zero. Já trocou? Essa aí já é a zero. Top demais, doido. Pra que que serve a correia dentada, Luciano? Segurança do veículo, né, velho? Tipo, se ela quebrar, o que que acontece? Se ela quebrar, empena a válvula, bate o motor do carro e já era. Essa aqui é a tampa de válvula, as válvulas vão desembanar, vai arrebentar tudo aí dentro. Empena a válvula, se quebrar a correia. E esses motores novos? 1.3, esses Firefly, tem isso ainda? Não, tem correia dentada não, é correntinha. Corrente de comando, né? Corrente de comando. Top, top. Então, é isso aí. Se você não quiser ter esse tipo de manutenção, você tem que comprar dos motores novos Firefly com corrente de comando. Um abraço aí, até o próximo episódio.